Viver pra matar, matar pra beber Viver pra matar, matar pra beber Força em minha mente, na luz em minha frente O inverno sempre é bom, sempre é horror Viver pra matar, matar pra beber Força em minha mente, na luz em minha frente O inverno sempre é bom, sempre é horror Força em minha mente, na luz em minha frente Força em minha mente, na luz em minha frente Força em minha frente, na luz em minha frente Força em minha frente Força em minha frente Força em minha frente